Fala família MPP! Uma boa tarde a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais uma correção do KIS. Eu sou o professor Marcão, especialista na área de carreiras judiciais e o que você vai aprender aqui com essa correção é a mesma coisa que eu ensino para milhares de alunos nossos que fazem parte do grupo dos 5%. Com certeza com o método MPP você vai aprender de uma forma rápida e simples a detonar, a resolver, a interpretar qualquer questão de diagramas lógicos. Então sem lero-lero, sem quiri-quiri, corococó, caneta e papel na mão, sorrisão no rosto, olho na tela, correção do KIS, diagramas lógicos, TJ São Paulo. Toca aqui, repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Está aqui, juntos conseguiremos, juntos conseguiremos, juntos somos mais fortes. Resumindo a parada, somos uma família, somos todos MPP. Então família, você já sabe, vamos lá, caneta e papel na mão, simbora, olho na tela. Vamos resolver aí a questãozinha do KIS. E no final você já sabe, a gente sempre troca uma ideia, beleza? Então vamos lá, para cima deles. Em determinado município, alguns engenheiros são professores e todo professor é concursado. Sendo assim, nesse município, é verdade que... Então família, com o método das marcações, que é a primeira técnica do método MPP, você já sabe qual é o assunto da questão. Pô Marcão, qual é o assunto dessa questão? Como é que eu sei que esse probleminha é de diagramas lógicos? Vamos lá. Por causa das proposições categóricas. Por causa do todo e do algum. Então sempre que você tiver afirmações com todo, algum e nenhum, o probleminha é sobre diagramas lógicos. Você já tem que estar com isso na cabeça. Beleza? Ah, mas como é que eu sei que o probleminha é de diagramas lógicos? Nesse caso, por causa do todo e do algum. Então sempre que aparecer esses caras, resumindo a parada, você já sabe que o probleminha é sobre diagramas lógicos. E o que seria o diagrama lógico? Diagrama lógico nada mais é que a representação dessas afirmações. São desenhos. Eles representam, os diagramas lógicos, eles representam as proposições categóricas. Que são essas proposições com todo, nenhum e algum. Então o diagrama lógico, resumindo a parada, é uma representação. São desenhos que representam essas frases. Que representam essas afirmações. Então vamos lá. Começando aqui a brincadeira. Todo professor é concursado. Então qual seria a representação? Qual seria o diagrama lógico dessa frase? O desenho. Qual é a ideia do todo? A ideia do todo é uma ideia de inclusão. De um conjunto dentro do outro. É sempre assim. O primeiro fica sempre dentro do segundo. Todo professor é concursado. Quem apareceu primeiro? Professor. Quem apareceu depois? Concursado. Então a ideia é sempre essa. O primeiro vai ficar dentro do segundo. Então na representação ficaríamos com o seguinte. Todo professor é concursado. A ideia seria essa daqui. O conjunto dos professores ficaria dentro do conjunto dos concursados. Beleza? Depois, o algum. Qual é a ideia do algum? A ideia do algum é a ideia de interseção. A ideia de pelo menos um. Alguns engenheiros são professores. Então vai ter um conjunto aqui. Dos engenheiros que vai tocar o conjunto dos professores. Mais ou menos isso daqui. Alguns engenheiros são professores. Então seria mais ou menos isso daqui. Então é legal. Representei aqui. Fiz o desenho. Fiz o diagrama. Agora, baseado nesse diagrama. É que eu vou encontrar o resultado. É que eu vou chegar à minha conclusão lógica. E a conclusão, o resultado, ele tem que ser verdadeiro. Ele não pode ser falso. E nem duvidoso. Ele tem que ser verdadeiro. E tudo é baseado nesse desenho aqui. Então vamos lá. Letra A. Todo concursado é engenheiro? Eu posso garantir isso para você com certeza? Olhando aqui no desenho. Que todo concursado é engenheiro? Não. Pô, Marcão. Esse cara aqui, por exemplo. Ele é concursado, só que ele não é engenheiro. Então aqui ele generalizou a parada. Então a letra A está fora. Eu não posso garantir isso para você. Agora a letra B. Vamos lá. Todo engenheiro é concursado? Olhando o desenho. Eu posso garantir isso para você? Que todo mundo, todo mundo, todos os engenheiros, com certeza, você pode falar com certeza, é concursado? Todo engenheiro, com certeza, é concursado? Não. Aqui, esse cara aqui é engenheiro, só que ele não é concursado. Então está fora. Todo concursado é professor? Eu posso garantir isso para você? Olhando o desenho? Não. Pô, Marcão. Esse cara aqui, ele é concursado e não é professor. Então está fora. Não existe professor que é engenheiro? Pô, isso é falso. Existe. Aqui, ó. Ó, existe. Existe professor que é engenheiro. Então, com certeza, o nosso gabarito é a letra E. Já vou marcar aqui o V da vitória. Por quê? Vamos lá. É tudo no desenho. Existe concursado que é engenheiro? Sim. Eu não posso falar que todos. Mas existe? Existe. Aqui, ó. Esse cara aqui é concursado e é engenheiro. Então a única que eu consigo garantir, que com certeza é verdadeira, é a letra E. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Gostaram? Sim ou não? Gostaram? Coloca aí no bate-papo. Se você gostou, já deixa aí o seu likezinho. E quando acabar esse vídeo, coloca aí um comentário. Porque isso é muito importante pra gente. Quanto mais likes, quanto mais comentários, maior relevância vai tendo o vídeo. E assim podemos ajudar mais pessoas. Beleza? Deixa eu olhar aqui o meu retorno. Tudo lindo. Matamos aí a questãozinha. Agora eu quero trocar uma ideia com você que está se preparando para o TJ São Paulo. Esse é o nosso curso específico que com certeza vai te tirar aí das trevas. Então, se você quer realmente ter uma nota épica na prova do TJ São Paulo, está aqui a solução. Está aqui o curso. Esse curso será a ponte. Eu falo que esse curso é a ponte para você atingir aí, para você chegar ao sucesso. Esse curso é a ponte para você chegar aí no seu objetivo. Então, se você está interessado, entre em contato aí com o Júnior, para saber sobre valores, enfim, como funciona o curso. Entre em contato, porque ainda dá tempo de você se salvar aí. De você sair das trevas e arrebentar na prova do TJ São Paulo. Ele está colocando aí no chat, mas eu coloco aqui sempre na telinha, para você 021-9702-99443. É só você falar com o Júnior. Com certeza ele vai tirar todas as suas dúvidas. Esse curso, ele está com cinco bônus. Um desses bônus, que é o que a maioria dos alunos pergunta, E Marcão, tem questões da UNESP atuais? Com certeza. Temos um SEX, um curso de exercício, separado por assuntos, com questões atualizadas, de 2021, 2019, 2018. Então, um desses bônus, estou dando um spoiler aqui do curso. Um desses bônus é um SEX. É um curso de exercícios da UNESP. Legal? Então, está aí. Agora, com você, vamos juntos e vamos que vamos. E aqui, sempre no que a gente passa as nossas redes sociais, vá lá que a gente troca uma ideia. Ah, Marcão, você não me respondeu. Calma, agoniado. São vários alunos, várias pessoas, Mas, com certeza, uma hora eu vou te atender e vou te responder com o maior carinho. Lembrando, hoje é dia de live aqui no nosso canal. Às 20 horas, beleza? Às 20 horas vai rolar uma live, uma super live, para você aqui no canal. Então, não deixe de assistir essa live. Cinco dicas de matemática básica que você precisa saber. Beleza? Então, é isso aí, família. Um forte abraço. Vem estudar com a gente. Por quê? Por que você... Ah, Marcão, por que eu tenho que estudar na matemática para passar? Simples a resposta. Você precisa muito mais que um curso. Você precisa de um método. Você precisa muito mais que um curso. Você precisa de um método. E o método você vai encontrar aqui, no grupo dos 5%. Legal? Então, acho que a resposta foi bem convincente. Você precisa muito mais que um curso. Curso tem vários por aí. Você precisa muito mais que um curso. Você precisa de um método. E o método você vai encontrar aqui. Legal? Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Abraço.